Olá pessoal, você está no canal Pomar Divino, meu nome é Ademir Capuano e hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre o raleio das goiaba. Pessoal, é o seguinte, a gente tem que lembrar que no nosso caso, e até mesmo quando é plantado na terra, nosso caso está em vaso, né? Nós precisamos fazer o raleio, porque a fruta, o pé de goiaba ou qualquer outra frutífera não consegue suportar a quantidade mesmo que ela produz aqui, né? Então ela faz, como aqui, esse buquezinho aqui, olha quantas goiabinhas são aí, dá uma olhada, ali já tem duas formadas e tem mais três flores. Então aqui já vai formar bastante goiaba para um galho fininho demais, dá uma olhada. É mais fino que um lápis, ó. Quando as goiabas vierem, ele vai começar a torcer, 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 é capaz de quebrar o galho, né? E mesmo assim, esse galho não é o suficiente para mandar energia, nutrientes, bastante para que essa goiaba fique grande. Então para que ter 100 goiabas pequenas, sendo que você pode ter 50 goiabas grandes, entendeu? Então essa é a ideia. Então, ó, formou a flor, formou a flor, na sequência ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? A primeira dica que eu dou para vocês é arrancar isso, porque isso aqui atrai fungo, atrai problema, atrai deficiência para a sua planta. Então, tira fora. Na sequência, você vai ter, ó, olha quantas goiabas que nós temos aqui. Um galhinho desse aqui, ó. Tá certo? Não está certo. Então vamos corrigir? É o seguinte, pega uma tesourinha, ó, tira o excesso. Faz uma limpeza. Seleciona as goiabinhas que você acha que está mais vigorosa e que não tem deficiência. Se tiver machucada ou coisa desse tipo, você elimina elas. Então, ó, só nesse pedaço nós eliminamos 2, 4, 6, 8 goiabas. E eu ainda acho muito aqui, ó. Está com 4 goiabas esse galhinho aqui. E pode ver que está uma em cada axila das folhas. O que eu vou fazer aqui, ó. Em vez de deixar 4 goiabas, eu vou escolher a posição da goiaba. Eu vou deixar essa aqui para baixo. Tá? E vou eliminar essa aqui que está para cima. E vou deixar uma que está ao contrário, tá vendo, ó. Está ao contrário. Uma está do lado esquerdo e a outra está do lado direito. E vou eliminar essa que está do lado esquerdo. Ou seja, esse lado vai mandar energia para essa goiaba. Certo? E o lado direito vai mandar energia para essa goiaba da direita. Fazendo com que elas fiquem bem vigorosas, bem fortes. Agora vamos aqui para esse caso aqui, ó. Aqui já foi feita a polinização. Faz a limpeza. Né? Fazer a limpeza. Para não vir nenhum problema. Nenhuma praga. Tirar essa folha que está atrapalhando. Ó, fazer a limpeza. Certo? Fizemos a limpeza. Não vai fazer isso antes da hora, tá gente? Ele fica bem sequinho. Dá para você ver, ó. Muda a tonalidade. E aí o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui está bem visível para a gente, ó. Tem duas, três, quatro. Aqui é uma florzinha. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha só a grossura desse galinho aqui. Eu nem toco nele, ele já tomba já, tá vendo? Então vamos fazer. Vamos eliminar aqui o excesso. As que estão mais próximas do galho-mãe aqui, ó. Eu vou deixar para poder ficar mais firme, né. Para ela poder se segurar. Vou deixar a de baixo porque não tem nenhuma vindo de baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou eliminar essa de cima. Vou eliminar essa da esquerda. Vou eliminar essa aqui, ó. Da direita. Vou eliminar essa aqui da frente. E vou deixar só essa aqui, ó. Por que que eu estou deixando só essa, pessoal? Essa distância que está tendo uma da outra tem uns dez centímetros, tá? Que é o ideal entre frutos, tá bom? Então fica uma para baixo e uma para cima. Isso, esse galho aqui, essas duas goiabas vão vir umas goiabas bem bonitas. Porque tem pouca fruta, né. Então a energia vai se concentrar nessas duas apenas. Entendeu? Olha outro caso aqui, ó. Para que que eu vou querer tanta goiaba desse jeito aqui? Não vai dar goiaba grande, entendeu? Então aqui a gente tem que fazer, analisar, né. Até você ficar bom nisso, você analisa o sistema todinho, né. Então olha, veja que você tem três goiabas na frente, três goiabas na esquerda. Três goiabas na direita. Tem mais três goiabas em cima, mais três goiabas embaixo. Tem mais essa sozinha. Então, ó, três, seis, nove, doze, quinze, dezesseis goiabas num pedacinho de dez centímetros. Fala sério. Dá para fazer alguma coisa aqui? Dá. O quê? Selecionar as goiabas vigorosa e eliminar o excesso. Então vamos lá. Primeiramente eu vou tirar... Deixa eu dar uma olhada. Vou deixar essa de baixo. Vou arrancar de cima. Vou arrancar essas todas da direita. Da esquerda, né. Vou tirar essa outra aqui. Vou tirar essa de baixo porque já tem uma embaixo. E vou deixar só essa de cima. Deixei duas goiabas só aqui. Entendeu? Isso é garantia de frutos grandes. Olha esse caso aqui, pessoal. Uma na esquerda, uma por baixo. Uma na esquerda e uma na direita. Então o que eu vou fazer? Vou deixar essa da esquerda que está mais próxima do galho mãe. Vou tirar essa de baixo. E não vou deixar a outra na mesma direção. Vou deixar na direção oposta. Essa da direita. Então vou deixar duas aqui. Entendeu? Olha a outra aqui, ó. Olha o outro caso aqui, ó. Nesse caso eu vou tirar a de cima. Vou tirar a do lado da direita. Por quê? Vai ficar uma para a direita e uma para a esquerda. Está vendo aí? Uma para a direita e uma para a esquerda. Aqui, olha essa. Essa daqui está com fruto aqui meio machucadinho. Essa daqui está com fruto meio machucadinho. Então o que eu vou fazer? Vou eliminar esse fruto que está machucado. Vou deixar esse da esquerda. Vou tirar esse aqui todinho. Nesse caso eu vou deixar aqui num espaço curto entre frutos. Porque o galho é um pouco vigoroso. E vou eliminar esse pequenininho aqui, ó. Vou deixar só essas duas. Só que, ó. Em posições opostas. Posições opostas. Entendeu? Olha esse aqui, ó. Olha esse caso aqui, ó. Tem dois frutos e está crescendo para dentro da árvore. Entendeu? E eu não vou tirar porque já está com fruto. O certo é ter eliminado esse galho antes dele entrar em produção. Tá? Porque ele vai fazer sombreamento para os outros frutos. Os outros frutos não vão pegar muito sol. Vou deixar só um frutinho aqui só. Está vendo? Agora vamos pegar um outro aqui. Olha esse aqui, ó. Cheio também, ó. De frutos, ó. O que a gente vai fazer? Selecionar o mais bonito. Esse aqui eu estou vendo que está meio marcado. Então, eu vou tirar fora. Vou deixar o da direita. Arranco as que estão na lateral. Ó. Vou deixar esse da esquerda. Pessoal, ela veio bem vigorosa dessa vez com bastante florada. Uma florada bonita porque eu fiz uma foda bem drástica nela. Olha aí. Deixei só duas. Estou deixando duas por galho, tá? Essa daqui, ó. É um galho muito fininho. Está vendo? O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse que está mais para cima. Para ele pegar um pouco mais de sol. Vou tirar essa de baixo. Vou deixar só essa daí, ó. Aí você vai falar para mim assim. Ademir, qual que é a hora certa de fazer o raleio? O raleio, pessoal. Até o tamanho de uma bolinha de gude dá para você fazer ainda. Passou disso, você já disponibilizou muito nutriente para a fruta, né? Então, é muito tarde fazer desse tamanho. Eu acho ideal, ó. Está com 10 milímetros. Então, essa é a hora que eu acho, assim, ideal para estar fazendo o raleio. Porque ela não disponibilizou tanta energia para o fruto. Então, daqui para frente, toda a energia que ela mandava nesses frutos que a gente fez o raleio, ela vai disponibilizar para essas que a gente deixou. Então, o que vai fazer? Ela vai inchar muito rápido daqui para frente. E qual que é a ideia daqui agora? Vou esperar mais uma semana e vou começar a fazer o ensacamento desses frutos. para que a mosca da fruta não venha depositar o seu ovinho aqui e você perder a goiaba. Porque aí você vai falar assim, ah, eu fiz o raleio, dei o maior trabalho na minha planta. Só gera bicho. Aqui é o pé de goiaba que só dá bicho. Não, não é que ela só dá bicho. Todas as goiabas dão bicho. Porque a mosca da fruta vem depositar a sua larvinha aí dentro. Entendeu? Se você não cuidar dela, ela realmente vai ficar com o bicho mesmo. Ah, vou te mostrar aqui o meu pêssego. Olha aí pessoal, aqui é um douradão, tá vendo? Tá embalado. Olha o outro douradão aqui enorme, ó. Embalado. Então as frutas tem que estar sempre embaladas. Olha meus pêssegos aqui, ó. Esse aqui é o... Pingo ouro mel. Conhecido também como pingo de mel. Olha só quanto... Quantos pêssegos tem. Tudo embalado. Por quê? Porque senão eu não tenho pêssego, eu não consigo comer pêssego. Entendeu? Olha aí, ó. Tudo embalado. Uma muda, gente. Uma mudinha, ó. Olha quantos pêssegos tem nela, ó. Ó. Olha a coloração. Que coisa mais linda. Tem que estar embalado, pessoal. Senão... Você não tem... Produção. As que estiverem na sombra, pessoal. Vocês podem eliminar e deixar as que estão no sol também, tá? Tô deixando duas por galho, pessoal. Porque meus galhos aqui estão bem fininhos, tá? Olha, a gente fez uma limpeza bem legal aqui, já. A gente limpa o goiaba pra caramba. E aí, a gente fez uma limpeza bem legal aqui. E aí, ó. essas que estão com flor eu vou deixar porque eu tenho abelhas aqui e as abelhas né precisam de pólen ainda mais que nós estamos aqui na cidade olha as menininhas trabalhando aí ó que maravilha coisa mais linda pessoal não tenham medo de fazer o raleio das suas frutas você vai ter bons resultados frutas vigorosas de grande qualidade tá bom espero que você tenha gostado desse vídeo não esqueça dá seu like curte compartilhe e fiquem com Deus um beijo no coração até mais